Sejam bem-vindos ao canal M&M Comidas. Deixe o like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, inscreva-se no canal. Torta de morango. Três colheres de açúcar. Três gemas. 100 gramas de manteiga. Mistura tudo muito bem. Depois de misturada, meia colher de café de sal. 300 gramas de farinha de trigo. Amasse por três minutos, até que os ingredientes fiquem tudo misturado. Agora vamos abrir a massa. Colocar a massa em cima do plástico filme. Depois dobre em cima da massa. Abrir a massa com o rolo. Forma untada com manteiga. Colocar a massa. Ajeitar a massa na travessa. Abrir a massa com a ajuda de uma colher. Olha como ficou a minha torta. Que linda! Fazer furinhos com o garfo. Passar em 220 graus por 15 minutos. Ou mais. 300 gramas de leite condensado. Gratidão a todos que estão assistindo esse vídeo. 200 gramas de creme de leite. Mistura muito bem. Uma colher bem cheia de farinha de trigo. E 60 ml de leite. Mistura tudo muito bem. Mistura tudo muito bem. Peneirar. Mistura tudo muito bem. Olha como está ficando esse creme da torta de morango. Top demais. Colocar o creme na tigela para esfriar. Colocar o creme na tigela para esfriar. Mistura tudo muito bem. Cobertura da torta. Uma colher de sopa de amido de milho. 60 ml de água. uma colher de café de gelatina sem sabor mistura tudo muito bem uma colher de sopa de açúcar mistura muito bem pronto cortar os moranguinhos no meio 15 minutos no forno olha como ficou bem assada colocar no prato olha que coisa mais linda que massa linda maravilhosa top demais inscreva-se e deixe o like colocar o creme pronto depois colocar os morangos colocar a segunda fileira de morangos colocar a terceira fileira de morangos pronto pronto olha que top que ficou essa torta sensacional colocar a cobertura cortar um pedaço muito bom e aí e aí